Galera, prontinho, certo mano, já tô com os materiais aí, tá, tô com duas antenas, mas essa antena aqui eu ganhei, tá, no caminho do sobrevivente aqui, né galera, o premium, se caso você não pegar, não vai vir de primeira duas antenas, você vai ter que esperar a fábrica resetar, aí você vai lá, faz a limpeza de novo, leva lá o transistor, acho que eu vou voltar lá também pra gente poder tá pegando aquela última caixa, tá galera, vai lá, espera resetar pra você poder tá pegando a antena, tá, no caso aqui eu já tô com os materiais, vou clicar em finalizar, e eu vou realizar aqui uma estratégia, um bangzeira monstro, tá galera, pra o material que eu tô aqui voltar para o meu inventário, tá, já gravei um vídeo ensinando como é que faz aí, beleza, e vou fazer o corte aqui agora, e prontinho galera, já foi feito aí, tá, é, ó o bang aí, ele funcionou, meus itens voltaram tudo, não gastei, tá, o, o, só entrar aí no grupo galera, na descrição, ó, agora tá pedindo pra ir no posto de gasolina, tá, na descrição vai ter o link, é, para o grupo família last day, tá, pré-acesso, aí você entra aí, você pode me chamar no pv, eu só pedi o link aí do bang, tá, da, é, pra não gastar os itens, tá, pra não gastar os itens no assentamento, na hora de construir, de construir as bancadas, as construções e tudo mais, tá, que tem um vídeo explicando, é, lá no telegram também você consegue, tá, galera, no discord, na parte de avisos, tá, vai tá lá, e no facebook também, grupo e página do facebook, conteúdo em destaque, tá, fixado lá, pra você poder acompanhar, hein, galera, vamos entrar aqui agora no posto, e vamos ver aí qual que é a próxima missão que eles vão atribuir pra gente aqui, tá, fale com a mecânica, tá, vamos chegar lá, galera, aqui por aqui, ó, cadê, cadê, ela é a Jane, né, eu acho, haha, esqueceu, mecânico, é, preciso de peças para minivan, procure na rodovia, ah, a gente completou já uma missão aqui, ó, beleza, olha aí, galera, já completamos, ó, tá vendo, esse amarelinho aqui é da área VIP, então, provavelmente, aí, eu vou precisar das velas, é, da, das peças da minivan, tá, e, olha aí, caraca, mano, a gente vai conseguir, já liberou essa parte, mano, que sensação do momento, né, galera, vamos lá, já, já tá carregando aqui, né, espera, ia fazer o corte aqui do mapa, tá, galera, vai sair, foi rápido, beleza, então, chegamos aqui, ó, encontre a vela de ignição, vamos escutar os carros, né, acho que nem precisava ter se metido com ele, não, galera, pronto, já matamos aí, tá, pode ser que ele vai levantar, né, primeira vez aí na rodovia, tá, olha aí, galera, é ou não é a sensação do momento, né, vamos pegar esse primeiro carro, tentar pegar o outro ali na maciota, ó, é um mordedor faminto, tá, galera, deixa eu colocar aqui a massa do céu, ele anda, tem uns bits que eles andam por aqui no mapa, né, galera, ele não tá enchendo a vida perfeita, muito bom, vamos vasculhar, aqui eu já sei que não tá, eu já sei onde que fica, tá, galera, mas não vou dar spoiler, eita, nós, olha aí, galera, galera do céu, logo, o filtro, monstruoso, já pegamos aquele filtro da hora, hein, olha a rodovia, galera, é, já tem mais um subívio que viu o barulho do carro ali, né, pronto, já era, ó, subívio forte, mano, vamos nesse outro aqui agora, olha o alarme, olha o alarme, galera, foi alertado, hein, ó, coisa boa, vai tudo pra lá, perfeito, muito bom, vamos ver aqui no próximo, galera, próximo aí, beleza, tem mais baús ali pra baixo, hein, aí, tá, deixa isso aqui, ó, vamos mandar lá pra área VIP, né, galera, tá, pega, eita, nós, o esmagador, o poderoso esmagador, galera, ele é muito forte, não, ele não é forte não, galera, o esmagador, eita, nós, deixa eu encher essa minha vida aqui, ó, tá, eita, o abraço morreu, é, encontre a vela de ignição, é agora, hein, galera, é agora, peraí que o zumbido viu a gente aqui também, ó, vem pra cá, tá, ó, tô infectado, hein, galera, pronto, esse daqui já foi de passe, vou pegar esse daqui agora, né, ó, cadê, eita, nós, caraca, mano, mais um filtro, velho, cara, que sensacional, volte o assentamento, acredito que eu tenho um motor, tá, galera, eu não vou pegar esse motor por agora, não, tem mais um caixote aqui, vamos vasculhar todo esse local, caraca, galera, dois filtros, mano, será que tem mais? Vamos ver por aqui, ó, tá, vamos mandar pra lá, que normal, padrão, vamos ver lá embaixo, lá embaixo tem mais um baú, ali é motor, tá, motor ali, não vou pegar ele por agora, não, eu acho que eu tô até sem a moto, cara, tá, então vou trazer a moto aqui depois, a gente pega esse, esse motor aí, tá, não teria zumbi aqui pra atrapalhar, caraca, que história aí, haha, beleza, vamos ver o que tem aqui, galera, a gente já aproveita aí que eu tô com os índices lá, e, 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 aqui, ó, tá, joga tudo pra lá, é, e vamos lá na fábrica, tá, vamos aproveitar, vamos lá na fábrica abrir aquele baú, aproveitar aqui, galera, e vamos abrir esse baú aqui, que ficou pra trás, né, vamos agora ver se tem algo de interessante aí, tá, haha, caraca, galera, dá até vontade de colar pasta também, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora, tá, é, só pra, não deveria ter matado a curiosidade não, né, vamos voltar lá pro assentamento, olha aí, galera, voltamos pra cá, é, tá pedindo agora pra terminar minivan, esse é meu velho amigo Zequinha, ele tira, tem, ó lá, tá o Zequinha aqui, galera, beleza, então tá aí os itens pra gente poder tá, é, terminando, deixa eu tirar um print aqui, e eu vou ver se eu já tenho esse material aqui, tá, beleza, galera, para o vídeo não ficar muito longo, tá, eu vi que já tá bem longo o vídeo aí, eu vou finalizar por aqui, deixa o likezão aí, pra fortalecer, eu vou lá na base, agora eu já tirei um print aqui pra mostrar, pegar os itens aqui, tá, e eu já trago aí, este conteúdo no próximo vídeo, tá, então já se inscreva aí, e marque as notificações, pra você não perder nenhuma novidade aí, desta série que tá aí, tá bom, grande abraço, e fui! Tchau, 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 tchau!